Uma idosa morreu ao ficar presa dentro do carro em um túnel alagado no Recife. Os motoristas tiveram que ter paciência. As ruas da capital pernambucana ficaram alagadas, deixando o trânsito lento. Casas desabaram. A mãe de Júnior escapou por pouco. Às 10 horas da manhã ela escutou um estalo, aí saiu. Foi na hora que desabou. Seis imóveis foram interditados por segurança. Este carro ficou submerso após a motorista, uma senhora de 81 anos, tentar passar pelo túnel alagado. Trabalhadores de uma obra ajudaram no resgate. Eles amarraram cordas ao veículo e puxaram o carro com a ajuda de um caminhão. Ela ficou presa no cinto, tentou cortar o cinto, mas não conseguiu. A equipe do Corpo de Bombeiros usou um bote para socorrer a idosa, que foi retirada já sem vida.